Confira o que acontece nesta semana durante o aniversário de 108 anos de São Gotardo. Participe das comemorações. No dia 20, por exemplo, nós teremos o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Então, nós faremos uma ação preparada com muito carinho na Praça Sagrados Corações. Ali já tem a feira, na quarta-feira, e aí nós teremos mais. Teremos corte de cabelo, cuidado com as unhas, com a beleza, para esse público que nos procurará e com certeza terá novidades e surpresas. Contamos aí com a parceria da APAI, da ADFISC, que atende as pessoas com deficiência. Mas todos são convidados a estar conosco e prestigiar. Ainda teremos as inaugurações. E a primeira delas será a Ponte do Sapecado. Então, faremos uma inauguração de uma obra que já foi entregue à comunidade há um tempo, mas não podemos perder a oportunidade de inaugurá-la. E no final de semana do dia 23 e 24 está recheado também de eventos culturais para a população curtir de todas as idades. Final de semana agitado em São Gotardo. Vamos lá. No dia 23, nós temos um festival de contos de fadas. Imagine, com os pequenos lá do CEMEI Primeiros Passos. Teremos também o Festival Folclore da Escola Balena. No dia 24, nós teremos na praça uma ação do Coleta Sangô, que esse processo aí de implantação da coleta seletiva em São Gotardo. Então, um momento de conscientização. E ainda no Parque de Exposições, um encontro de carros antigos, que sempre é um evento que as pessoas participam, que há uma adesão muito grande em São Gotardo. E aí Tchau. 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 Tchau.